E aí, gente, tudo bem? Bom, eu quero fazer nesse vídeo uma ideia sobre a Bruna Marquezine. E acho que é o grande momento pra gente falar dela, afinal, estreou nas últimas semanas nos cinemas de todo o Brasil e do mundo, né? Besouro Azul. Bom, Besouro Azul realmente não tá sendo um grande sucesso de bilheteria, mas tem um dado bem importante aqui. No Brasil, Besouro Azul já até ultrapassou Barbie. E por que isso pode estar acontecendo? Na minha visão, isso envolve muito a presença de Bruna Marquezine no filme Besouro Azul. Bruna Marquezine não faz uma participação, Bruna Marquezine não aparece lá falando uma fala. Ela é a co-protagonista do filme na pele de Jane Kord, que é o par romântico do Besouro Azul, Jamie Reyes, que é vivido pelo Cholo Marido Henham. Como a Bruna Marquezine se tornou essa grande estrela internacional. O salto que ela teve na carreira, de onde ela veio e onde ela tá agora. E eu sei que muita gente pode torcer o nariz, falar Ah, mas não sei o que, ela não tá tão bem, teve crítica internacional, falou mal dela. Tô nem aí pra crítica internacional. Eu quero falar de como a Bruna Marquezine se tornou essa grande estrela internacional. E eu acho que tem vários elementos que a gente pode trazer e analisar aqui nesse vídeo. Então, se você quer saber como saímos de Salete para Jane Kord, vem comigo nesse vídeo, que eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar. Primeira coisa que eu quero entender de por que a Bruna Marquezine se tornou esse fenômeno e por que ela é tão adorada no Brasil, que a gente consegue ver isso claramente, né, nas mensagens de redes sociais, as pessoas falando bastante sobre ela, é porque a gente cresceu com a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine é uma espécie de familiar nosso. Afinal de contas, se você, assim como eu, for uma pessoa que cresceu de frente pra televisão, assistindo novela, assistindo programas de TV, você basicamente teve a Bruna Marquezine com você, sua vida toda. Isso porque lá em 2003, a Bruna Marquezine apareceu em Mulheres Apaixonadas. Ela vivia a Salete, que era filha do personagem do Tony Ramos. E a Bruna Marquezine ali, tão pequena, tão criança ainda, já mostrava completamente como ela é uma pessoa 100% carismática e encantadora. A Bruna Marquezine, durante muito tempo ali, quando ainda criança, estava ali do nosso lado. Até vale mencionar que ela estreou na Globo um pouco antes de Mulheres Apaixonadas. Ela estava no programa Gente Inocente, se eu não me engano, que era do Márcio Garcia, veja só. Ela era uma das participantes lá, ela entrevistava as pessoas e tudo mais. Ou seja, sempre foi 100% carismática, né. E ali, quando ela viveu a Salete, talvez tenha sido o personagem dela que mais marcou gerações. Assim como outras atrizes meninas, por exemplo, a Carla Dias, quando estava em O Clone e tudo mais. Só que a Bruna Marquezine, ela foi ali dentro da Globo, crescendo. Então, ela passou de criança, fez personagens adolescentes, até chegar a seus personagens adultos, como, por exemplo, em I Love Paraisópolis. É fato que a última novela dela, que era uma novela medieval, que eu esqueci o nome, mas eu vou botar aqui, ó, qual é o nome da novela, ela não teve uma atuação brilhante. Inclusive, em entrevista a um podcast, a Bruna Marquezine falou que ela olhava aquela atuação dela e falava, meu Deus, já fiz trabalhos melhores. É fato que a Bruna Marquezine cresceu do nosso lado. E aqui eu queria fazer uma pausa, porque eu acho que dá pra gente entender por que que a gente gosta tanto da Bruna Marquezine, trazendo um outro caso pra gente analisar. Se vocês estão acompanhando o noticiário atualmente, com certeza vocês estão vendo a treta entre Larissa Manoela e a sua mãe, Silvana, e seu pai, Gilberto. O que que resume essa treta? Larissa Manoela alega que ela nunca teve acesso ao dinheiro que ela ganha trabalhando como atriz infantil, cantora, influencer, desde os quatro anos de idade. É isso, né, que ela tem 22 anos, tem 18 anos de carreira, então é isso, desde os quatro anos de idade. Larissa Manoela, assim como Maísa, elas cresceram com a gente na televisão. A Maísa no Bom Dia e Companhia, fazendo participação nos programas do Silvio Santos, a Larissa Manoela também no SBT, mas aí já fazendo novelas e gravando discos e participações em filmes. Então essas atrizes cresceram do nosso lado. Não à toa, atualmente, né, essa treta entre Larissa Manoela e os pais, essa disputa pelo dinheiro, né, a Larissa Manoela fala que os pais ficaram com todo o dinheiro, deixaram ela só com 2% da empresa e ela teve que entrar numa disputa comercial e judicial com os pais pra recuperar essa grana. Ela alega isso, né, os pais falam do seu lado só pra dar o outro lado aqui e os pais falam que não, que não é bem assim, que ela sabia de tudo, enfim. O vídeo aqui não é sobre a treta, mas o que eu quero dizer é que se você olhar as redes sociais nesse momento, quase todas as pessoas estão do lado da Larissa Manoela, porque ela é uma estrela que parece quase uma irmã nossa, né, irmã entre aspas, né, gente, que eu não tenho uns 8 milhões na conta, mas se você me ajudar, deixando aqui um like e uma inscrição, talvez eu tenha. Ela cresceu do nosso lado, né, ela, Maísa e acho que a Bruna Marquezine tá exatamente nesse patamar. Apesar de ser um pouco mais velha do que as duas, né, pegar uma outra geração, talvez uma geração mais próxima da minha do que a Maísa e a Larissa Manoela, a Bruna Marquezine também cresceu do nosso lado. Então foram inúmeros papéis na Globo, como eu disse antes, começando lá com a Salete e chegando até esse último, em 2008, quando ela viveu lá aquela novela medieval da Globo, que eu já nem lembro o nome, mas enfim, foi ruim e ela mesmo falou que foi ruim. Mas enfim, Bruna Marquezine então cresceu do nosso lado e aí eu quero entrar aqui na grande polêmica do vídeo de hoje. Vocês vão entender o que eu tô falando. Logo que Bruna Marquezine estreou com Besouro Azul, tinha uma peça comercial no filme, logo no comecinho. E nessa peça, a Bruna falava lá em inglês, ao lado do Tcholo Mariduena e tinha uma passagem que ela falava em português, essa é uma vitória nossa. O crítico de cinema e influenciador, Pablo Villassa, que pra começo de conversa é um cara que eu respeito muito, adoro todas as críticas dele, usou as redes sociais pra criticar esse ponto. Pablo Villassa escreveu no Twitter que ele não via essa vitória como nossa. Ele falava que aquilo era uma vitória individual da Bruna Marquezine e ele se incomodou com nossa. Claramente, como a gente discutiu antes, Bruna Marquezine tem uma quantidade imensa de fãs nas redes sociais que foram pra cima do Pablo Villassa. Esses fãs falaram pro Pablo Villassa que ele tava diminuindo a Bruna Marquezine, que ele tava criticando ela à toa, que era uma... enfim, desceram o sarrafo nele. Mas o Pablo Villassa fez uma thread pra explicar o posicionamento dele. O que o Pablo Villassa alegava falar é que ele não via a vitória da Bruna Marquezine de chegar em Hollywood como uma conquista coletiva. Ele enxergava aquilo apenas como uma conquista individual da Bruna. Ou seja, a Bruna conseguiu chegar a Hollywood. Um caminho que vários artistas brasileiros já conseguiram. A gente sempre tem essa mania, né? Quando alguém muito querido, muito pop, chega, a gente esquece os outros. Mas a gente tem Alice Braga, que já fez filme de herói. A gente tem Seu Jorge, que tá no filme do Wes Anderson, que já fez vários filmes internacionais. Wagner Moura, Rodrigo Santori, enfim, existe uma grande lista de artistas brasileiros que estão lá em Hollywood. E aí, ele fala que isso não é uma vitória do cinema nacional. Isso é uma conquista individual da atriz e que por isso que ele se incomodou com o nosso. E aqui, eu quero falar uma coisa. Apesar de eu gostar muito do Pablo Villassa, nesse ponto, eu tenho algumas discordâncias com ele. Eu vou falar primeiro do que eu concordo. É óbvio que o Pablo Villassa está certo ao dizer que isso é uma conquista individual da Bruna. Não é uma conquista do cinema brasileiro. O cinema brasileiro não vai ter mais apoio ou menos apoio porque a Bruna está em Hollywood. É claro que a gente vê nomes como Wagner Moura, próprio Rodrigo Santori, que foram lá pra Hollywood, conseguiram se firmar e também começaram a fazer filmes aqui no Brasil e trazer essa expertise e não só trazer contatos, trazer produtores pra investir no cinema brasileiro. Então, sim, a Bruna pode fazer isso. Não vejo nenhum problema que ela faça isso e acabar beneficiando o cinema nacional. Mas, de fato, a conquista da Bruna, ela é individual nesse aspecto. Ela não é uma conquista do meio cinema brasileiro. Mas eu acho que o Pablo, ele não entendeu o que a Bruna quis dizer com essa nossa vitória. E aqui, talvez, tudo que eu falei antes comece a fazer sentido. A minha ideia do que a Bruna Marquezine fala, de que a chegada dela ao cinema de Hollywood é uma vitória nossa, ou seja, coletiva, está no ponto de que essa chegada da Bruna lá é a chegada dela e dos seus milhares de fãs. Não é necessariamente uma ideia de que aquilo seja uma chegada do Brasil. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando um jogador numa Copa do Mundo faz um gol, a gente fala, é um gol do Brasil. Mas, será que aquele jogador representa os 210 milhões de brasileiros que existem? Provavelmente não. Mas ele representa a seleção, da CBF, ele mesmo e seus fãs. E eu acho que a Bruna, quando fala que aquilo é uma vitória nossa, ela não está se referindo a uma vitória do Brasil como um país todo, 210 milhões e aquela galera toda. Mas sim uma vitória dela e desse grupo de pessoas que cresceu ao lado dela. É importante frisar que a gente conhece a Bruna, pelo menos, publicamente, desde 2003. Ou seja, são 20 anos acompanhando o Bruna Marquezine na televisão. E a televisão, que está aqui atrás, como vocês podem ver, é um veículo que traz essa proximidade. As pessoas veem o outro ali na tela e acabam se sentindo muito próximos dela. Então, eu entendo o que a Bruna quis dizer quando ela fala que essa vitória é nossa, é dela e desses fãs que cresceram 20 anos acompanhando ela na televisão. Existe também um critério de representatividade. É muito legal a gente ver uma atriz tão querida, que faz tanto sucesso no Brasil, estar em uma produção de super-heróis. Que hoje, mesmo com ainda essa crise dos números, é do tipo de produção que mais bomba no cinema internacional. É por esse motivo que eu entendo que o Pablo avaliou mal quando a Bruna usou o nossa. Ela não estava se referindo que é uma vitória do Brasil, ou do cinema brasileiro, mas uma vitória dela e desses milhares de fãs brasileiros que, sim, se sentem prestigiados e representados por ela estar lá. A gente pode aprofundar essa questão e expandir ela para um debate sobre o cinema nacional, obviamente. Mas, e o Pablo tem todo o gabarito, muito mais do que eu, inclusive, para fazer essa discussão. E eu entendo o ponto dele. Mas eu acho que talvez esse nossa represente um aspecto de fãs que estão muito felizes. Eu posso falar, quando eu fui no cinema assistir o filme, as pessoas bateram palma para o filme, gritaram quando a Bruna falou. Ela representa muita gente. São 20 anos ao lado dessa atriz, que fala para muitas pessoas aqui no Brasil. A Bruna, além de ter sido atriz, durante um tempo foi até namorada do Neymar. Péssimas escolhas, hein, amiga? Mas, quando era namorada do Neymar, ela era uma grande popstar. Isso transformava ela, o principal jogador da seleção brasileira, como uma das principais atrizes do país. Então, isso virou um fenômeno. Então, acho que sim, tem muita gente que é fã da Bruna e que quer ver ela e que está muito contente em ter Bruna Marquezine representando o Brasil no filme de herói. E você? O que você acha dessa treta toda? Me conta, porque eu, sinceramente, acho que a vitória da Bruna também é uma vitória nossa. E aí, pessoal? Seguinte, se você ficou aqui até o final, larga um like aí, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente bastante. A gente está aumentando o número de inscritos, está ficando muito legal essa comunidade que a gente está construindo aqui. Então, se inscreve aqui no canal e bora junto desvendar os mundos e os mistérios da cultura pop. Transcrição e Legendas Pedro Negri